Música Positividade o jogo começou Vamos lá Malfit Jungle Vamos começar comprando aqui Machete do caçador E 5 potes Bora pro blue Pegar aqui, vamos partir pro Pro lobo, pro red, quem é o jungle deles? Mastery, vamos pro Pro red direto Ae, beleza Bora pôr um ponto no E Que eu não vou dar o primeiro gan aqui agora Bora partir pros lobos Vamo lá, vamo lá Ae Ó Ezreal, já matou Não Puta, eu não peguei o que mano Gank feio Ae Peguei o que? Vamo tá subindo ali Vai, vai, vai Droga, não deu Não deu o kill, mas beleza Bora fazer Lobo Lobo Estou indo mais rápido que posso Pegar aqui um level rápido Bora ficar um pouco aqui no No mid Tchapujax Entendi Mata Fechar Bota E vou fechar Acho que defesa primeiro Que mastery é Depois eu fecho vida Comprar uma ward Pra ajudar o time deles E um pote de mana Tá na hora de começar a gankar a bot Vou dar vindo vocês Tchapujax Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caralho velho Lindo 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 Mata Mata Boa Bora levar essa torre do mid aqui Vai logo filha, enquanto eles estão nele Legal A torre caiu Sua equipe destruiu uma torre A torre caiu A torre caiu A torre caiu A torre caiu Sim Sua equipe destruiu uma torre A torre caiu Falei Mais Isto é o mais rápido que posso Um aliado foi eliminado. 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 O que é isso? O que é isso? O inimigo foi eliminado Eu fico na frente do Volibear E ele me puxa mano Justamente Deixa eu avisar ele Esse aqui, fecha esse aqui Vai faltar 700 pra mim fechar outro Mas já foi GG Bom galera, esse aí foi o vídeo Master Com o pior time contra do mundo E... Espero que vocês tenham curtido Eu só coloquei as partes do Gank nesse vídeo Eu não vou colocar o vídeo todo Porque eu acho que vai ficar muito demorativo Vai demorar muito, né? E vai perder a graça Bom, foi isso aí BRG falando aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like Deixa o seu comentário E deixa o que você achou Do vídeo aí Na descrição Do campo de comentário É isso aí BRG falando aqui Valeu Até a próxima Tchau, tchau Vítoldia